Olá, meus amores! Vamos para a nossa aula de Geografia e Dependências da Escola. Dia 10 de março, páginas 7 até 10. Partes da escola. Observe a imagem de uma escola. Ela está representada por meio de uma planta baixa, na visão de cima para baixo, chamada visão vertical. Vamos olhar aqui. Aqui tem dispensar, serviço, banheiro masculino, dá para você ver tudo. Pátio, quadra, cantina, cozinha, auditório, aqui é a entrada, tem sala de música, sala de dança, sala de artes, sala de aula, sala de aula, biblioteca, pátio externo, aqui é o parquinho, aqui logo na entrada é a secretaria, tá? Como você pode ver pela planta, as escolas têm vários espaços chamados dependências. Essas dependências podem ser, né? Que a tia já falou, tá? Etc. Podem ter várias dependências de uma escola. Com o passo na planta da escola anterior, vamos conversar sobre as questões da base. Quais dependências uma escola pode ter? B. Qual dependência está à direita da biblioteca? Essa partezinha aqui, tá? Essa parte a gente responde oralmente, tá? C. A quadra de esportes está à direita ou à esquerda da enfermaria? D. Qual dependência está à esquerda da sala de artes? Tá? Essa parte é oralmente, então é apenas falando, não precisa escrever, tá? Jogo rápido. Reporte do material de apoio, aquele lá no finalzinho do livro. As imagens que representam algumas dependências da escola e colheres dos espaços a seguir, tá? Você vai colar as que estão faltando. Qual dependência que está acima da secretaria? Vou botar o nome aqui. B. Qual dependência está ao lado esquerdo da sala dos professores? Vamos lá na sala dos professores, tá? Aqui tem o lado direito e aqui o lado esquerdo. Então, qual é essa dependência? Você vai colocar o nome aí. Vamos conhecer as dependências da escola? Bom, você viu que as escolas têm várias dependências. Recorte as dependências que estão no material de apoio, também lá atrás, no livro. E colhe-as nos espaços conforme as letras, tá? Aqui as letras. Observe-as e depois liga os espaços das suas funções. Aí você colou aqui o espacinho. Você vai ler, tá? E você vai ligar no correto, tá bom? Por hoje é só. Um beijo e até o próximo vídeo.